Bom dia, vamos passar um dia comigo sendo estudante, morando sozinho aqui na Espanha? Oi, eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Quem me acompanha no Insta sabe que, gente, eu tô fazendo umas mamitas, aí eu deixo aqui o arroz, batatinha, frango, e depois é só colocar no prato e esquentar. Vou almoçar agora. O orgulho do Matheus, juro. Matheus é meu nutre. Como a cidade é pequena, a gente faz praticamente tudo andando, tipo, a coisa mais longe pra você ir é 40 minutos. Eu vou pra casa das minhas amigas andando, eu vou pra faculdade andando, eu vou no mercado andando, tudo andando. E é uma cidade muito segura, tanto é que a gente volta das festas, tipo, de madrugada, umas 4, 5 da manhã, andando, sozinho, com o fone no ouvido. Não acontece, ó, nada. Hoje eu tenho aula de espanhol e introdução a relações públicas e publicidade. Eu peguei essa aula de espanhol porque meus amigos que vieram no semestre passado pra essa mesma universidade, eles me aconselharam pegar. É uma matéria mais tranquila e tal, não exige tanto e é uma turma só de intercambista. Então, a gente se sente mais acolhido. Mas eu também tô gostando muito da aula de relações públicas e publicidade. O professor, ele é muito fofo. Ele fala mais devagar, então é mais tranquilo de entender também. Coincidentemente, eu tô pegando essa matéria com uma amiga minha brasileira. Então, eu já fiz mais amigos porque eu virei amigo dos amigos dela. Então, com certeza, tá sendo, tipo, uma das minhas matérias preferidas. Gente, eu passo mal com o estilo Mauricinho dos europeus, né? Eu vou tentar mostrar pra vocês uns exemplos. Sabe aquele meme, com licença, senhor? Vou botar a imagem aqui pra vocês verem. Eles são todos desse jeito. Eles são todos desse jeito. Véi, jura, essa paisagem aqui pra mim é a mais bonita de todos. Não tem como. Puts, muito linda, véi. O menino com a cabeça do Palmeiras. Entende, não? Porque na última vez eu encontrei uma menina com a camisa de escrita São Paulo aqui. Quem diz que ela era de São Paulo? É só porque aqui é moda ter essas camisas brasileiras. Não entende, não? Eu não sabia se era brasileiro ou não. Não, e o campus é tão grande que até hoje eu só conheci, eu acho, que dois edifícios. Que é esse daqui, que é a Faculdade de Comunicação. E o de lá, que é o Edifício Amigos. E assim, tem muita mais coisa, véi. Se você colocar no mapa, o negócio é gigante. Parece a UNB. É, tipo, literalmente, uma cidade universitária. Pra mim, aula de espanhol, que eu consegui gravar, eu gravo, gente. Mesa pra galera estudar, que do nada tem uma exposição de máscara, gente. Juro, não entendo, véi. Gourmetizaram as máscaras da pandemia? Aí aqui, mais mesa pra galera estudar tudo, né? Véi, é muito lindo, eu fico de cara. E minha aula vai ser naquela turma ali. E aí, amiga, o que você achou? Já tô filmando, tô fazendo o vlog do nosso dia, véi. Por que, amiga? Desabafo, hein? Decepcionada. Ela não tá gostando porque ela esperava que ia ser de uma forma e não tá sendo. Eu tô gostando porque é bem migué, assim, não tem muita coisa pra fazer. Aí pra mim tá sendo ótimo. Primeira aula, check. Gente, essa matéria pra mim é, tipo, o apelo cômico da semana. Que eu não tenho que pensar muito, a gente só fica conversando lá. Ela coloca uns temas, a gente fica debatendo. É todo em grupo, então, tipo assim, a gente fica conversando. Vou no banheiro agora, encher minha garrafinha. E depois vou pra biblioteca estudar. Já contei que aqui quase não tem bebedouro. E aí, você vem no banheiro e enche na torneira. Antes eu julgava. Quer dizer, ainda julgo um pouco, mas já me acostumei. Esse lugar é muito lindo. Sim, galera, isso era isso que vocês queriam saber. Eu tô gravando a próxima temporada de Elite. Gostaram? Tô só diva correndo, véi. O povo fala que tem que reservar as baias dentro da biblioteca, mas eu nunca reservo não, véi. Só chego e é isso. Conto com a sorte que ninguém me expusse. Tô chegando agora, vou ter que ficar. Horário do intervalo, horário que o povo fumou mais que uma chaminé. Já contei que o povo fumou muito aqui, pois é. Pois é, é bom. Agora são cinco horas, eu tenho aula só cinco e meia. Eu tava lendo uns textos, gente, porque esses professores daqui adoram fazer testes surpresas. E é sempre sobre esses textos. E às vezes eu não leio, né, porque é muita coisa. Aí eu tava lá lendo. E mais tarde eu tenho aula. E depois eu acho que vou pra academia. E eu tenho umas atividades pra fazer pra entregar pra mãe ainda, da minha aula de moda. Como assim, ninguém me avisou que é só uma viagem. E eu realmente tenho que estudar, véi. Não entendi. É, gente, essa daqui é a Mari, minha amiga brasileira, que está aqui. Que morre de vergonha. Que morre de vergonha. Mas eu falo por ela, porque desde o momento, gente, eu não tinha nem chegado aqui em Pamplona. Ela fez todo o suporte, tudo que eu precisava, tudo que eu perguntava, ela me ajudava. É verdade, gente, ela foi diva, assim. Ela entregou tudo que eu precisava, mas ainda. E agora a gente vai comprar alguma coisa pra comer, eu acho. Aqui tem as bebidinhas, aqui café. Os microondas pra esquentar as marmitinhas. Comidinhas. Ai, aqui tem uns negócios chiques, gente. Muito, muito bom. Um em 40, um em 10. Eu gosto desses sanduichinhos aqui, porque enche bastante. Desbinarize minha gênera e descolonize minha córpoda. Três vezes sim. Sim, sim, sim. A galera que faz teatro aqui, gente, do nada, do nada. Fim do castigo, da tortura. Agora são 7h30, minha aula acabou. Acabei de deixar aqui a minha amiga no apartamento dela, que a gente sempre volta juntos. E eu descobri que acabou cebola, manteiga no meu apartamento. Gente, a vida de dona de casa, tipo, não é fácil. E a gente que não precisa dar o sinal aqui, é só chegar perto da faixa que todo mundo para. Então eu vou passar no mercado rapidão, vou me arrumar. Não, 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 tem que fazer alguma comida antes, porque eu tô morto de fome. E vou me arrumar para ir para a academia, porque depois eu vou chegar em casa. Tem um trabalho para fazer, da faculdade. Ai, eu tenho que editar vídeo ainda para postar para vocês hoje. Ai, vai morar sozinho, vai ser legal. Ninguém me contou dessas partes. Eu tenho que ir para cebola, manteiga. E mais alguma coisa que eu estou esquecendo, vai. É que você coloca aqui, preenche o número 72, cebola. E sai aqui, gente. Muito bem. Morar sozinho é isso, uma unidade, gente. Tá ótimo. Oi. Gente, convivemos fazer ele é rapidão. Vou fazer um negócio aqui para comer rapidolas e ir para a Cádia. Minha ideia é usar um lanchinho só para não morrer na academia, mas depois eu janto. Então eu vou fazer um pancouro e eu comprei um patê, né? Só que eu não entendi se era patê de atum, de frango, enfim. Nossa, minha cabeça hoje está bem assim, ó. De tantas coisas que eu já absorvi. Vamos. A sorte é porque a academia fica, tipo, a cinco minutos daqui de casa, muito pertinho. Banho tomado. Nossa, gente, que delícia. Tá deitado na minha cama, velho. Agora eu vou trabalhar, né, porque o dia ainda não acabou. Aqui já são umas onze horas, mais ou menos. Tenho que editar um vídeo para postar hoje. Tenho que cozinhar a minha janta e fazer umas atividades da faculdade. Quatro horas eu vou dormir, mais ou menos. Eu chuto umas duas, por aí. Jantinha, né? Gente, eu não aguento mais cozinhar macarrão. Eu acho que desde quando eu cheguei, eu devo ter comido macarrão pelo menos umas oitenta e sete vezes. Mas é a coisa mais fácil, fica muito gostoso. Ai, editei o vídeo, acabei de postar para vocês. Vou comer aqui. Gente, estou muito cansada. Aqui já são mais de meia-noite. Depois eu vou fazer o trabalho. Que ótimo. Ah, inclusive, se vocês tiverem dúvidas de coisas específicas, comenta aqui nesse vídeo. Deixa seu comentário, porque eu posso fazer um vídeo só sobre isso. No meu TikTok e no meu Instagram, que vai estar passando aqui na tela, também tem bastante coisa que eu estou postando por lá. Então, talvez eu já tenha respondido algo do tipo. Tem um de destaques no meu Instagram. E o meu último vídeo aqui no YouTube também responde bastante coisa. Nosso muito o rei da macarronada. Não tem como. Tá bonita? Acho que não, gente. Mas tá macar... Tá macarrão. É ótimo. Tem macarrão, tem bacon. Acabei, aleluia. Gente, é da minha aula de moda. Tô tendo que analisar, tipo, marca por marca. O número total de visitas no site deles. O tempo que as pessoas ficam no site. A quantidade de taxa de evasão desse site. Os gêneros, né, que frequentam esse site. Ó, eu falei que eu tenho que ir na duas horas. Duas e vinte. E esse foi o meu dia aqui no meu intercâmbio, gente. Meu segundo diário de intercâmbio, que vai ser aqui. Que vai estar registradinho no meu canal do YouTube. Espero que vocês tenham gostado muito. Já deve dar pra ver pela minha cara que eu estou, assim, sem carisma, sem animação, sem forças alguma. Eu só quero dormir. Estão doendo horrores do tanto de coisa que eu já fiz aqui. Mas lembrar vocês também que nem todo dia é assim, gente. Ainda mais no intercâmbio, onde é uma montanha-russa de emoções. Tem dia que eu só quero ficar na minha cama chorando. Com saudade da minha mãe, com saudade da minha família, dos meus amigos. Mas tem outros dias como hoje que eu consigo ser muito produtivo. E que você se acostuma com a rotina e que realmente tudo se adapta. E você fica, ai, em paz. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui pra vocês. Comenta o que vocês quiserem vir aqui. Não esqueça de me seguir nas redes sociais também. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.